E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal, é nóis. E aí E aí Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E aí 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 fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para com isso. Eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. Yeah! Vem, 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 barulho, 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 barulho. Eu te falei que ia tomar uma surra. O que você encontra nessa? A CIDADE NO BRASIL 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 Corneia era o primeiro trato. Iram Welkieli de queria fazer o primeiro serviço do time. E no colo do¨ do joail que entrou na guarda do Jornal. Tão e agora um seeão que o piepressa ao tio caderno. Viva no meio que resplうんa. Depois do lado da porta. Esse é o grande小時. O mundo tá passando, puxa no confiar, puxa novio. Não te sentar que se devolva, também quer tentar des consoles. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL